Como dizia o Chacrinha Vocês querem bacalhau? Como dizia Flávio Cavalcante Nossos comerciais, por favor Comparação, como diz a Filó Se vocês querem Porque A rede bandeirante de televisão Demorou para fazer uma novela do Agro Negócio Agora está lá, Terra e Paixão na Globo Demorou E demorou trabalhar aqui no SBT Junto com o Carlos Hernandes Tudo bem na hora Bom É assim mesmo Vocês querem bacalhau? Vocês querem uma novela? Aqui na região Araçatuba, Perigüe, Boitama Nossos comerciais, por favor A nossa união De todos os empresários da região, por favor É Querer é poder Mas para querer Tem que Mandar bala, né? Tem que fazer Então o segundo distrito industrial aí Está já Tudo vendido a área Não sei quais as indústrias que vai Fechar ali Já vai precisar sair o terceiro distrito Distrito industrial em Beriguijão E que seja na Marechal Rondon Na rodovinha Mas é assim Uma coisa puxa a outra Uma ideia puxa a outra E agora O Rio Tietê é o Rio das Indústrias É o Rio das Indústrias Turística Cinematográfica É o Rio das Indústrias Do Comércio Do Transporte É o Rio das Indústrias É Irrigação É o Rio das Indústrias Da Indústria Do Da Do frigorífico De peixe E aí já vai a indústria Da ração A indústria da ração Dos fertilizantes E aí vem Muitas indústrias Acompanhado Né Dos negócios Do Rio Tietê Né Então Aquele peixe grande Que tem Contém couro Né Esse couro É para a indústria De cintos De bolsas De calçados De couro E tudo mais Né Então Vocês querem bacalhau Nossos comerciais Por favor Nossos comerciais Por favor A nossa união Se todos os empresários Se unir Mesmo de verdade E querer ainda Ainda dá tempo De entrar Na indústria Do Tietê Né Que são várias indústrias Pode Só que é Difícil Né Foi falado Foi falado De fazer A ligação Né Do O trem turístico Né Então até Birigui não E até Bauru Mas Aqui a Araçatuba Até Birigui Então você sai Do resort Você vem Com ônibus Até a estação Do trem Pega o trem Turístico Chega Até a estação Do trem De Birigui Da estação Do trem De Birigui Você pega Um ônibus Novamente Vai até O aeroplano Né Da BMA Morir de Jabaque Ali Pega O TECO TECO Chega Até O clube Do Tietê Ali O barco Odisseia Ali Né Dali Pega o barco E volta Até o resort De Araçatuba Então é o Turismo Arabirtano Araçatuba Birigui E Buritama Vocês querem Bacalhau? Nossos comerciais Por favor Vocês querem Uma novela? Nossa união De todos os empresários Né Vamos ganhar dinheiro? Vamos fazer dinheiro? Ao empresário Só Não vai fazer nada Tem que ser Vários empresários Né Muita coisa Hoje em dia Está sendo feita Pelo sistema De cooperativa Né Então a cooperativa Do frigorífico De peixe Vai fazendo aos poucos Quando vai ver Está tudo feito Quando vai ver É só ligar É só ligar E pronto Aí deixar A máquina funcionar Deixar filmar Deixar acontecer E aí vai Aí com certeza Ou seja a Globo Ou seja a Band Poderá vir Querer fazer uma novela Na nossa região Vocês querem Bacalhau? Nossos comerciais Por favor Esse é um vídeo Que eu tinha Pegado a moita Não sei o que Lá O trem Acho que é de Outro lugar E peguei A aviação Perigui E peguei Um pedaço Do barco odisseia E tinha as músicas Né Só que aí Agora é a minha Música Né Turismo Arabertã Araçadoba Abirigui E Buritama Música Vocês querem Bacalhau? Nossos comerciais Por favor Música Arabertã Música Verde Amarelo Azul Terra Terra Céu E rio Terra Céu E rio E rio Terra Céu 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 São Céu 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 Obrigado.